Meu Deus, de madrugada te buscarei Pois a minha alma tem sede de ti Oh, 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 a minha terra está seca demais Quero ver tua fortaleza E tua glória no santuário E os meus lábios te louvarão Te vendirei enquanto eu viver Jubiloso cantarei, jubiloso cantarei Sobe as asas do meu rei Jubiloso cantarei, jubiloso cantarei Sobe as asas do meu rei Jubiloso cantarei, jubiloso cantarei Sobe as asas do meu rei Jubiloso cantarei, jubiloso cantarei Sobe as asas do meu rei Jubiloso cantarei, jubiloso cantarei Sobre as asas do meu rei Jubiloso cantarei Jubiloso cantarei Sobre as asas do meu rei Sobre 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 asas do meu rei Música Vai Liela, improvisa aí New Orleans Vai Liela, improvisa Alô André Vai Varejo Vai Liela, improvisa 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 Vai Liela, improvisa